Música Tudo pronto para a estreia do Projeto Casando, o novo programa da Band Piauí. A atração vem com a proposta de oferecer informações sobre o universo dos casamentos com dicas especiais de mercado. Nesse primeiro programa a gente vai falar sobre vários assuntos. A gente vai falar sobre música para a série Monde, a gente vai falar sobre decoração, a gente vai falar de tudo um pouquinho. Bem feliz também porque os fornecedores estão abraçando bastante o Projeto Casando, que é realmente um projeto inovador aqui para a gente. Não tem no nosso estado, então a gente está chegando com tudo e eu aguardo vocês para conferir de pertinho como está lindo o Projeto Casando. Então fica combinado, neste sábado todo mundo ligado às 4 da tarde aqui na Band para a estreia do Projeto Casando. A gente vai falar tudo do mundo dos casamentos e eu aguardo vocês todo sábado às 16 horas aqui na TV Band. A gente vai falar tudo o Projeto Casando.